Que prevaleça nosso natural Dizer sorrindo que é chegada a hora E sem demora seu mundo abraçar Pois nessa vida o que é de ser vigora Tudo que existe tem o seu lugar Dizer sorrindo que é chegada a hora E sem demora seu mundo abraçar Pois nessa vida o que é de ser vigora Tudo que existe tem o seu lugar Não se banhar em chuva passageira Não se esconder quando se quer mostrar Dentro do peito a lamparina acesa Que de dentro alumeia todo o caminhar Deixar de fora tudo que não queira Sem esquecer aquele bom que há No mesmo tudo dessa vida inteira Só o água e a cirandeira na beira do mar Dizer sorrindo que é chegada a hora E sem demora seu mundo abraçar Pois nessa vida o que é de ser vigora Tudo que existe tem o seu lugar Dizer sorrindo que é chegada a hora E sem demora seu mundo abraçar Pois nessa vida o que é de ser vigora Tudo que existe tem o seu lugar Não se banhar em chuva passageira Nem se esconder quando se quer mostrar Dentro do peito a lamparina acesa Que de dentro alumeia todo o caminhar Deixar de fora tudo que não queira Sem esquecer aquele bom que há No mesmo tudo dessa vida inteira Só o água e a cirandeira na beira do mar Não se banhar em chuva passageira Nem se esconder quando se quer mostrar Dentro do peito a lamparina acesa Que de dentro alumeia todo o caminhar Deixar de fora tudo que não queira Sem esquecer aquele bom que há No mesmo tudo dessa vida inteira Só o água e a cirandeira na beira do mar Dizer sorrindo que é chegada a hora E sem demora seu mundo abraçar Pois nessa vida o que é de ser vigora Tudo que existe tem o seu lugar Dizer sorrindo que é chegada a hora E sem demora seu mundo abraçar Pois nessa vida o que é de ser vigora Tudo que existe tem o seu lugar Dizer sorrindo que é de ser vigora 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 O que é isso?